O final do ano está chegando, é aquela hora da gente pensar na matrícula escolar para o ano que vem. Mas você sabe o que é permitido ou não naquelas cobranças que são feitas pelas escolas? É isso que a repórter Tainara Raquel vai contar pra gente. Tainara, boa tarde pra você. Boa tarde, Ordevar. Boa tarde pro pessoal de casa que nos acompanha pelo nosso TJ Goiás. Um assunto muito importante, né? Chegando o final do ano e a preocupação aí com a matrícula escolar e os pais precisam ficar muito atentos, pois tem escolas aí cometendo algumas práticas abusivas. Mas o que é legal, o que não é? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso conversando com o Wilson Raskovic, né? Que é presidente do IBDECO, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Boa tarde pra você, Wilson. Presidente, como lidar com essa questão da taxa de matrícula? Existe essa taxa de matrícula? É legal? Como que isso funciona? Bom, é interessante colocar pro consumidor que tudo isso que nós estamos falando é uma relação de consumo. Ou seja, está amparado no Código de Defesa do Consumidor. Fora isso, muitas vezes as escolas, mesmo sabendo, acabam cobrando que nem a pré-matrícula. Essa pré-matrícula não pode ser cobrada. Existe uma lei, a 9.870, barra 99, que coloca como que as escolas devem fazer a cobrança da mensalidade ou da anuidade. E aí é onde também é interessante que os pais também leiam essa lei. Mas, no caso aqui, é importante colocar o seguinte, o pai do aluno deve pagar 12 mensalidades. Fora isso, é ilegal. E sobre o aumento da mensalidade, até quando isso é considerado justo, quando não? O que eles podem fazer para ficar de olho e pagar um valor que é considerado o correto? Bom, o correto é o seguinte, que nem se faz o cálculo em cima da inflação, ou seja, no período de um ano, faz, então, a aplicação disso daí. E se a escola vai ter outros custos, ou seja, muitas vezes uma reforma, uma benfeitoria dentro da escola, isso também tem que ser computado. E aí, sim, desse valor que vai sair o valor da mensalidade. Então, é interessante que os pais também acompanhem isso. Lembrando que toda escola tem que colocar no quadro ou local visível para os pais todas essas planilhas de custos. Ou seja, colocando o que foi gasto, o que vai ser gasto, o que foi planejado para o próximo ano. E essas listas de custos incluem, por exemplo, a lista de material escolar. Nessa lista de material escolar, é permitido a escola colocar a marca de algum produto, não é? Como que isso funciona? Não, a escola não pode vincular determinado produto. Ela tem que sempre dar opção para os pais, aos consumidores, para fazer a compra. Nesse ponto também é interessante que ele fique atento também com exigências que muitas vezes não podem acontecer. Muitas vezes colocando lá que as crianças levem papel higiênico, pasta dental, giz de qualidade, negro, negro, tudo isso daí não pode ser cobrado. Isso tem que ser embutido no valor da mensalidade. Perfeito. E, presidente, sobre a questão dos documentos inadimplentes. Se algum aluno, alguma criança tem o documento inadimplente e precisa se matricular, como os pais devem proceder nesse caso? Caso ocorra negativo, ou seja, muitas vezes aquele aluno fez agora, estudou em determinada escola e vai mudar para outra escola. Se a escola travar, ou seja, não querer fornecer a documentação de transferência, cabe aí uma reclamação junto ao PROCON e à Secretaria da Educação. Ela não pode, então, reter qualquer documento de um inadimplente. Então, ela tem que fornecer. E o que ela pode fazer depois é entrar com uma execução cobrando sobre essa inadimplência. E, nesse caso, quando é o momento de procurar o órgão de defesa do consumidor ou quando dá para resolver por si próprio? Bom, nossa orientação sempre é que ele tente resolver junto à escola. Não conseguindo, então, ele pode fazer a reclamação junto ao PROCON, que isso muitas vezes vai gerar uma multa contra essa escola, e na Secretaria de Educação. E, dependendo, ele pode também fazer aí, vamos supor, que nem a diferença da mensalidade. Ele pode, então, ingressar com uma ação pedindo a revisão das parcelas do aluno. Certo. Obrigada, presidente, pelas suas informações. Para o pessoal de casa, fica aí o alerta, né? Cuidado na hora de fazer as matrículas, com lista de material. Ficar de olho, né? Entender os seus direitos, procurar o órgão, caso necessário, para que você não seja aí, fica prejudicado ou fique no prejuízo. Volto com você aí no estúdio de Rodevar.